Como o ar de montanha E transparente como o vinho Olha que coisa linda, você fecha os olhos e enxerga Jerusalém pela fé E o cheiro de pinho Vem com o vento no entrado esteiro Como voz de campainhas Como voz de campainhas E quando a pedra e a árvore dormem Então também está sonhando Minha cidade Jerusalém Que linda igreja, todos cantam Jerusalém Jerusalém Tu és de cobre, ouro e luz Tu és de cobre Ouro e luz Tu és cidade do meu rei Tu és cidade do meu rei Senhor Jesus Jerusalém Jerusalém Tu és de cobre, ouro e luz Tu és cidade do meu rei Senhor Que lindo assim Como secar Não há cisternas E o mercado está vazio E o mercado está vazio Ninguém visita o monte e o templo Ninguém visita o monte e o templo Na cidade velha Na cidade velha Que lindo igreja E nas cavernas que estão nas rochas O vento chega a chorar O vento chega a chorar O vento chega a chorar Ninguém mais desce a Jericó Onde Jesus O vento chega a chorar O vento chega a chorar O vento chega a chorar Jesus Jerusalém 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 Tu és de cobre Obre luz Tu és cidade Do meu rei Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Quando Eu venho a Cantar-te E coroar-te De glória Sou menor Dos menores Dos filhos teus Jerusalém Teu nome queima Meus lábios Como um beijo De amor Não te esquecerei Jamais Jerusalém De Deus Jerusalém 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 Tu és de cobre Obre luz Tu és Tu és Tu és Tu és Jerusalém 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 Tu és de cobre Obre luz Tu és cidade Do meu rei Senhor Jesus Senhor Jesus Diga obrigado meu Deus Pelo privilégio que eu tenho De poder chegar ao Senhor Através da minha fé Sem depender de ninguém Sem nunca mais Comer na mão dos homens E quem crê diga Graças a Deus pela fé Bem forte pra Jesus que é dívida De toda a glória De todo o louvor De todo o coração Amém Guarda isso pra mim Daqui pra frente Toda oração que você fizer Como eu vou fazer Isso aqui vai ser meu tapete de meditação